Fala pessoal do YouTube sejam bem-vindos ao canal eu sou o Marcelo estamos de volta com Factory Town continuando onde paramos no episódio passado inclusive já vai bater ali 50 para fazer a pesquisa e eu já vou bimba upgrade populacional mais 10 casas agora eu tenho disponível então aí e agora já começa a ficar interessante para a gente tipo montar um outro povoado né se eu for fazer isso provavelmente geral eu não lembro qual que é a especialização que eu pego no segundo povoado a especialização está em processamento não é mineração e também não é florestador também não é comércio não comércio é a quantidade de dinheiro que você recebe né acho que a indústria acho que que a indústria tá vendo que tudo ligado a parte metalurgia eu tenho chance de produção dobrada acho que a segunda base seria interessante já precisa ter uma base nível 5 é vamos vamos nessa direção e aí também aumenta a produção do vapor já já não vamos entrar no vapor eu só fazer a pesquisa da mina aqui mineração certo aí agora eu tenho a mina mas para construir a mina é um edifício aqui ó tá vendo não precisa de picaretas e precisa de placa de madeira reforçada então não é tão simples assim tá vamos começar a armazenar esses produtos aqui ó certo para poder brincar a mina ela ia antigamente ela ia trilhos de ferro na mina aí agora não vai mais na construção dela ia trilhos de ferro vamos lá para eu aumentar o nível de uma base eu não acho que eu não posso simplesmente por ela aqui ó eu posso aumentar o nível 12 aí tá vendo que ela tá mostrando que ela não tá ligado a a quantidade de casas que precisa mas aí tem uma sete eu posso desconectar essa base aqui ó e ela fica com a conexão para ela tá vendo aí eu posso para ela para o nível 5 agora ela é uma base nível 5 então eu posso me especializar em um processamento agora eu só tiro ela daqui como não tem nenhum item dentro dela eu posso movimentar ela tá vendo e ela é uma base nível 5 e eu posso ter uma especialização nela é claro que eu só posso ter a especialização quando eu tiver cadê é indústria né quando eu tiver ali ó tá vendo eu preciso de duas forjas e uma loja de máquinas nela e a pesquisa da maquinaria que eu também não fiz ainda pera aí deixa eu ver aqui que que falta maquinaria posso fazer já agora aí me libera o edifício de loja de máquina e aí beleza agora eu tenho eu posso ter especialização nela mas eu tenho que ter uma galera trabalhando se eu não me engano tá eu vou já vou conferir isso aí mas vamos ligar aqui de volta que as casas estão desconectadas aqui e aqui todo mundo voltou a receber as coisas vamos ver um lugar aqui onde eu possa trabalhar tranquilão queria um lugar onde tivesse bastante carvão e ferro junto mas eu só tô encontrando ou reservas grandes de ferro por exemplo aqui essa é bem grande que é carvão não é e ferro também ferro também carvão então a grande reserva de carvão aqui é bom aqui ó aqui tá interessante eu tenho carvão próximo aqui e o ferro aqui como objetivo dessa série aqui é alcançar a felicidade máxima provavelmente eu vou deixar esse terreno tudo liso né para poder trabalhar melhor com as construções porque o jogo não se dá muito bem com um declives né você não pode simplesmente chegar e colocar uma construção no declive que o jogo não se dá muito bem com isso não ou eu posso usar madeira também né então acho que é melhor eu ir atrás de uma grande reserva de ferro do que ir atrás de uma reserva de ferro com carvão porque eu poderia usar isso aqui ó vou pôr o centro da cidade aqui vamos ver o que a gente consegue aprontar botar o centro da cidade aqui certo aí para ter a especialização que eu preciso eu preciso que ela esteja conectada nas coisas mostrar uma rua até aqui mostrar uma rua até aqui mostrar uma rua até aqui aí eu preciso de duas forjas vou já aqui ó uma duas já para limpar logo isso aqui e uma peraí liberou agora tá tá vendo a placa reforçada aí para a placa reforçada preciso dos pregos ela tá tudo lá já vamos armazenar essa placa reforçada que ela é importante ela usa para muita coisa tá a placa reforçada tá engasguei aqui vamos dar uma limpada aqui viu que eu deixei já junto aqui os dois ó que eu lembrava tinha que usar para alguma coisa específica então ela é feita na oficina a oficina fica aqui ó certo essa oficina ela vai fazer placas reforçadas dessa forma ela é uma especialização de indústria a placa reforçada será que vale a pena a gente fazer lá já porque lá eu vou ter essa esse bônus acho que eu vou fazer essas primeiras aqui depois a gente faz lá tá tá essa aqui eu vou fazer aqui então colocar aqui uma esteirinha dá para por aqui embaixo tá ela aqui ó você vem no menu de construção aí por exemplo tem coisas aqui que você não pode entrar caixa quase ninguém usa caixa mais no jogo é quase que inútil você vem e arrasta pera aí arrasta aqui ó ela para cá vai não tá vindo e deixou apagar mas não deixou arrastar não é mais arrastando que põe ali agora é que tinha que puxar do nome aqui ó eu tava puxando do ícone tá você puxa do nome você consegue arrastar um negócio específico para cá para baixo e aí você consegue utilizar os botões aqui embaixo e apertar o alt tá vendo eu mudo para cá é como eu não vou mais usar o caminho normal eu vou passar ela para cá para baixo certo e agora com dois eu puxo a esteira direto é hotkey né dois três de altura aqui e aqui certo aí só falta entregar a tábua e de mais um celeiro para a gente começar a armazenar isso trabalhador para cá não era você não desculpa 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 pera aí carroça tábuas reforçadas e vem para cá e falta entregar agora o que tá boas aqui né muito simples eu pego um serralheiro coloco aqui certo esse serralheiro aqui vai produzir tábuas tá você vai fazer isso muitas vezes no jogo tá de fazer uma produção pequena para depois expandir isso é bem normal no jogo e aí eu coloco a calha agora aqui com a curvinha para cá para quando parar ela entrega aqui ó lá e aí já começa a produção fazer uma ruim aqui para que essa entrega seja mais eficiente carroça já já eu posso fazer caravana tá assim que eu tiver placa reforçada já posso fazer caravana pronto vai começar a produção comentar isso aqui eu não coloquei minhas dez casas ainda né eu vou só pensar aqui se vale a pena eu colocar aqui para elas ainda não pega é vale a pena sim tá vale a pena depois a gente movimenta as casas mais importante é dar o upgrade para aumentar o bônus populacional então vou limpar essa área aqui ó vou limpar esses recursos aqui e colocar as casas aqui uma duas três tem que dar um espaço aqui quatro cinco seis sete oito nove dez tá para elas e subindo de esse nível bota ruim aqui pronto essa aqui já tá pegando só vai ficar sem água né com providência a água para elas só tá vendo sem água aqui também aqui e aqui e talvez a água começa a dar uma pingolada viu possível que a água começa a pingolada faltou aqui essa quantidade de poço aqui agora acho que já não é mais o suficiente para suprir as casas vamos ver se vai dar conta aqui ó pelo visto vai porque essas aqui ainda tão é pelo visto vai certo agora que eu tenho placas reforçadas armazenadas vamos para voltar para cá que eu consigo construir isso aqui cadê aqui ó loja de máquina por enquanto ela pode ficar por aqui aí eu posso me especializar agora aqui em indústria tá o bônus deixa eu ver vamos ver se eu tô falando besteira vou produzir roda de ferro e eu vou precisar dos dois né então já põe para produzir aí e aí para fazer eu só preciso de placas de ferro é aí eu preciso fazer picareta e aí é o picareta é na oficina então vai uma oficina aqui ainda para que a gente vai movimentando tá só topando para ver as receitas porque eu preciso aqui de picareta tá vendo produção aumentada que faz com placa reforçada a picareta picareta e qualquer outra e placa reforçada né a especialização a população tá valendo então aqui é placa de ferro e aqui é prego só ver uma coisa aqui que eu tô com dúvida a isso mesmo a população do local influencia tá vendo ali que eu só tenho 10 porcento de chance de aumentar a produção dobrada tá isso é porque falta população aqui então tem que ter gente aqui nesse alcance aqui digamos assim para trabalhar aqui nessa área e aí onde entra as casas tá eu posso trazer para cá as casas que já estão evoluídas para fazer isso posso mas aí elas vão perder depois a bônus mas quer ver ó só para vocês terem uma ideia como é que funciona vamos trazer umas casas para lá trazer você uma duas três três trazer quatro vai quatro certo aí aqui vocês vão ver agora e o bônus de produtividade subiu para vinte por cento para vinte por cento que eu trouxe para cá uma galera mas aí tem a ver eu acho que com o bônus da felicidade ó tá vendo que tem 11 felicidade 10 10 mas se eu não entregar nada aqui esse bônus vai começar a cair mas só o fato de ter 10 por cento já é muita coisa tá uma produção que é incessante você para pensar 10 por cento é muita coisa e aí para eu fazer isso eu teria que ter outro mercado outra produção aqui e essa parte que incomoda um pouco no jogo por isso que geralmente todo mundo tem um cluster é no meio do mapa né e as outras produções é só fica utilizando o bônus mínimo aqui para cá e para cá e para cá eu só tenho que tomar cuidado com os canos ali que eu acho que eu tirei do lugar deixa eu ver o que eu fiz com os canos aqui mas era só para mostrar para vocês aqui os canos ficaram errada essa casa aqui vai aqui tem mais e essas três aqui era um para o lado tá bom eu só puxar aqui pronto certo entenderam né você precisa de ter população feliz no alcance para ter o bônus é de especialização quanto maior o seu a sua felicidade a sua população agora que eu tô encafifada aqui mas atualmente aqui nós estamos com especialização com 50 por cento de chance que vai aumentando conforme o nível da base é isso mesmo Marcelo é isso tá 50 por cento por causa do nível da base aqui e essa base aqui o que tem o alcance dela é como se fosse o mínimo possível é meio estranho tá vendo aqui ó nível de casa ligada precisa ter 120 casas ligadas aqui ó somando o nível das casas é isso ela ficou com 50 por cento ela manteve ali ó deixa eu ver se manteve para a cidade inteira se manteve aí eu burlei o sistema não 10 por cento tá tá de sacanagem é vamos lá eu posso fazer a mina já né vamos ver é difícil mina a picareta é mais fácil produzir a picareta lá para eu poder fazer a mina a mina logo aqui de uma vez do que eu tentar fazer aqui tá então eu já tenho todo o material lá e eu posso fazer picareta aqui ó porque só vai chapa de ferro aqui ó já pode fazer picareta e aí eu armazeno essas picaretas no outro celeiro aqui ao lado já falei vocês vão fazer se você for jogar vai fazer diversas vezes no jogo tá diversas vezes vai passar por essa situação de caramba acho que eu vou fazer uma produçãozinha aqui para fazer ali depois acho que essa produção aqui eu vou dar um boost de moeda tá vermelha essa aqui eu vou dar o boost porque ela tá com duas produções pesadas a picareta tá armazenando melhorar isso aqui isso aqui agora eu já posso fazer mina agora sim agora vamos lá lembrando que 10 por cento de produção aqui fora é melhor do que 0 por cento de produção aqui né aumentada né chance de produção aumentada é muito melhor acho que é melhor fazer a mina daqui já né primeiro né deixa eu ver é isso mesmo é tira esses cabra daqui só apertar o delete tá clica nele e aperto dele ou clicar nele e aperto delete aqui 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 falei isso aqui era por pouco tempo só para produção inicial é essa calha eu vou manter porque ela tá fazendo uma entrega importante ali então nós vamos remover essa área aqui eu ponho a mina aqui ó acho que ela cabe certinho aqui inclusive tira essas calhas aqui vamos ver se ela cabe aqui ela pega tudo a mina aqui é isso mesmo se eu pôr assim acho que já saia tem a saída direto já um candango aqui ela não tá tirando porque falta o agarrador opa apertei o botão errado aqui ó aí certo e aí todos aqueles caras que eu tirei daqui eu ponho para trabalhar aqui dentro da mina e aí esse é o meu rei de extração agora que a mina tá bem localizada tá muito bem localizada tá dura bastante tá cada um desse negócio de ferro aqui tem muito ferro para ser extraído e depois que a gente tiver extração subterrânea nós temos essa área aqui também para extrair tá E aí aqui debaixo do chão no subsolo tem mais geralmente tem mais a mesma quantidade no mínimo que tem em cima tá então mas ainda não temos aqui a extração subterrânea ele consegue extrair subterrâneo da mina quando ele tá em cima tá do material mas aí depois a gente pode fazer os túneis subterrâneos e fazer a extração é desse que tão longe utilizando o túnel subterrâneo quando chegar lá vocês vão ver legalzinho acho que aqui eu não preciso nem dar impulso né vamos ver se precisa se eu dar impulso vamos ver se se gargala também que não tá gargalando ó gargalo certo que que significa significa que a extração que eu tô fazendo é mais rápida do que o que a calha consegue suprir para lá então que eu faço eu ponho mais uma calha vem aqui ó um dois três de altura puxo a calha deixa eu só virar aqui que a perspectiva aqui não tá boa a gente puxa a calha vou pôr ela aqui porque aí já fica o agarrador ali ó só que aí agora eu não tô conseguindo engolar na calha ali dentro ver ele não tá deixando é por causa do agarrador tem que tirar ele a filha da mãe ficou um pouco lá de lá é assim aí é isso só fazer assim aí agora eu puxo para cá com o control hum tá bom eu venho por aqui e finalizo aqui ó certo e aqui agora eu tenho que tirar essa ponta aqui fazer de novo a beleza a calha é meio chatinho mesmo de trabalhar tá aí ó fica assim e aí eu ponho o agarrador agora pronto tá vendo agora eu tenho duas extração agora eu tô colocando o ferro com o perdão da palavra diretamente na mina no rei muito alto porque agora são duas calha trabalhando aí eu voltei a vencer a minha produção lá agora sim ó a produtividade aqui ó agora tá entrando ferro aí certo e aí com isso eu já devo bom já tem aqui picareta para caramba né então com essas picaretas eu posso dar continuidade aqui deixa eu ver que eu vou aprontar aqui eu ver minha pesquisa aqui como é que tá agora ó esteira de metal já posso fazer certo a pesca geralmente a gente acaba não usando muito no jogo né a mecânica de pesca é meio ruimzinha porque a gente pode simplesmente pegar o peixe infinitamente sem essa pesca aqui mas ele permite pegar peixe onde não tem peixe tá esse aqui aqui mas eu vou liberar também que eu vou fazer felicidade máxima fazer 100% medicina básica certo para liberar a farmácia e aí agora a felicidade daquela explosão né porque agora a gente ganha outro nível aí de distribuição de conhecimento é poder do vapor pode liberar também já linhas férreas também tem que liberar ok e aqui são os dois conhecimentos conhecimento nível 2 foi liberando já tá liberando e aqui agora já é moeda azul porque que eu não tenho moeda azul ainda como é que faz moeda azul então precisa da medicina para fazer moeda azul tá E aí depois a moeda roxa a gente precisa de um edifício específico também que é o acho que é o mágico né já entra na parte de magia já produtos especiais ó que aí precisa da purificação de mana para poder fazer essa pesquisa que aí já é o o vamos dizer assim o leite game né a mana já é o leite game aqui eu já tô no mídia né entrou na parte do ferro tal é mid game entrou no refino de de material a vamos dizer assim que a mana é o mid game e o refino de de elementos é o leite game tá podemos colocar dessa forma sem problema agora vamos voltar para cá lá onde tudo começou e brincar nessa área aqui vamos deletar isso aqui ó viu que ele tem dificuldades com o terreno desnivelado ele cria já para você já o tirar aqui e aqui nós vamos fazer o seguinte vou ter uma mina aqui que vai extrair ferro tá aqui certo bastante ferro para extrair aqui essa mina ela vai sustentar pelo menos uma forja ela consegue mas eu vou por duas eu não sei se tem necessidade de pôr duas realmente viu mas eu vou colocar duas vou colocar uma aqui uma aqui ó essa aqui vai produzir placas de Ah tá tem o tubo do vapor também então essa aqui produz só placa de ferro tá E essa aqui vai produzir tubo de vapor e pregos certo ela tá sem especialização que eu tinha tirada mas é só pôr de novo pronto tá vendo tudo aqui é produção aumentada por causa da lá tá escandango aqui dentro pode colocar colocar bônus máximo aí de moeda nas minas florestador é é fazenda é normalmente é bônus máximo tá de colocar a calha aqui ó também eu posso colocar duas calha aqui certo e uma calha aqui ele pegou ali o agarrador acho que é por causa da altura vamos ver se ele vai lá tá vendo a altura a mina tá mais baixa como não vai ter nada para cá posso fazer pelo chão mesmo é peraí que não posso fazer aqui assim não a mina que não recebe o bônus aí é que aqui é bônus e não tem bônus de mineração né é o que eu falei tá é a mesma coisa da fazenda Eita fiz aqui aí aí pronto é a mesma coisa da fazenda tá não faz sentido você utilizar especialização de aqui ó se utilizar especialização de agricultura ou especialização de mineração se os redes de extração para esses materiais são absurdos né você pode colocar dez pessoas extraindo ainda dá um boost de moeda tem mais um bônus de produtividade da felicidade então não faz muito sentido essas duas especializações é melhor você especializar em um negócio que realmente é um pouco mais chato de trabalhar então aqui nós vamos trabalhar com placas de metal e aqui nós vamos trabalhar com pregos e aí pregos e tubos de vapor é vou tirar essa oficina daqui eu ela lá para trás que a gente vai fazendo aqui as coisas conforme a necessidade então esse cara aqui eu vou colocar um celeiro para poder armazenar isso aqui para ter um buffer né ó aqui nós já temos um problema de altura se eu tentar colocar uma saída aqui para levar o ferro direto para cá tá ele não vai não vai ser entregue tá vendo ó porque ele vai bater na parte de baixo ali do edifício ó tem como resolver isso Marcelo tem se eu colocar uma rampa eu consigo matar essa diferença de se eu colocar uma rampa assim ó assim ó e colocar uma esteira em cima tá vendo ó eu consigo matar essa diferença tá agora que a gente já consegue entregar lá então aqui só não tá entregando ainda porque falta o madeira né vou colocar ele para extrair vai muito combustível acho que eu vou comprar aqui ó né não tem não teve achei que ia ter carvão aqui é que o carvão é mais eficiente tá mas dá para fazer com madeira também vamos comprar esse de trás aqui para ver aí tá o tom de pedra deu bom deu bom nós vamos extrair aqui ó colocar o florestador aqui ó o reflorestador na verdade né eu ponho aqui planto foi aqui ó limba certo tá vendo esses bônus de extração são muito rápidos eu venho aqui ainda põe moeda toma e aí eu levo para forja de altura vou levar duas vamos ver essa aqui se eu consigo levar direto para lá consigo mas é um para o lado né aqui ó esse aqui eu entrei caramba deu diferença de altura ali que já tem um de um negocinho já ali acontecendo mas acho que eu posso pôr aqui deixa eu ver como é que ficou a dacinha assim é porque tem desnível da onde ele tá para cá e aí lascou porque se parar agora lascou fiz cagada aqui tá eu não vou poder usar dessa forma para eu fazer isso aqui eu tenho que fazer é que a calha ela respeita a gravidade tá vou mostrar para vocês o que acontece aqui vem até aqui tá lá tá vendo já travou tá para resolver isso aqui eu posso limpar a calha ela volta de novo até o a velocidade tá lá tá vendo só que ela perde agora eu tenho que deixar escoar rápido ela consegue subir só que se travar ali vai parar de novo parou já como é que eu posso resolver isso tem uma maneira tá eu eu perco eficiência mas dá para resolver eu tiro essas duas aqui certo e coloco uma esteira aqui e aqui ela é uma maneira de resolver mas fica bem lento mas já já vou fazer esteira de ferro como está dando conta aqui da quantidade de combustível que precisa é porque não tá produzindo ferro um diferença de altura falei lá e não fiz aqui ó e cortei a rua aqui sem querer tá vendo uns detalhezinho e deixa passar mano aí ó a rampinha aqui aqui não consigo pôr a rampa aqui e aqui eu acho que é o problema de pôr calha aqui vai ser esta se travar vamos ver se eu consigo forçar ele tá me avisando ali que tá o contrário tá só inverter o agarrador e mudar o filtro ele confundiu as bolas aqui do que eu queria fazer ele não entendeu foi demais para ele eu quero filtrar aqui ó tá dando certo aqui também ferro e aqui também funciona funciona porque tá colado para ver como é que tá a produtividade aqui a boa vão impulsionar certo pode funcionar tá pode funcionar que moeda amarela vai chegar um momento que vai ficar incontrolável a produção de moedas tá você não vai conseguir gastar então o impulso a maneira que o desenvolvedor descobriu aí no jogo para você é mano você ficava com moeda que era impossível gastar né agora pelo menos você tem essa oportunidade aí vou dar pegar os upgrades aqui certo só vai até o nível máximo esse aqui ó tá meu máximo nível 4 aí você consegue armazenar mil de recurso e agora esse cara aqui que ele vai produzir vai produzir a roda de ferro e a engrenagem né vai produzir os dois que só vai ferro eu posso também colocar ele já para produção de eu pensar que se vale a pena essa produção aqui é cara essa produção é cara mas aí ela evita que eu utilize a esteira de pano para poder fazer esteira de ferro eu acho que vale a pena acho que vale a pena a pena certo aqui eu acho que eu consigo um tá colado né ou não não tá não sei que tava colado aqui tem que ser esteira limba limba tem que dar um de altura aqui e limpa aí beleza certo enquanto eles não produzir as engrenagens eu colocar a gente para trabalhar aqui aí segue dá para dar um bucha aqui de moeda vai ver se começar a baixar a moeda eu já sei onde é toda vez que fica é amarelinho aqui é porque rolou uma produção dobrada se eu não me engano é isso e é preciso armazenar agora a roda de ferro duas saídas para cá vou filtrar rodas de ferro vamos ver aqui ó vai mudar a cor ali a engrenagem tá saindo depois a produção é isso ó tá vendo ficou amarelo ali a roda de ferro a marcha ali tupiu a saída pô presta atenção eu tô vendo que não tá entupiu tá tá com esteira de ferro demais já disponível vem aqui ficou na mesma altura foi na mesma altura se tá na mesma altura então eu posso usar a 3 de altura aqui ó e e aqui e aqui nós vamos armazenar esteira de ferro pronto agora que a gente já tenho já uma velocidadezinha melhor então já vou trocar aqui a esteira normal pela esteira de ferro e talvez eu já até pare a produção acho que não precisa dela para para nada eu não lembro se precisa aqui ó esteira de metal bimba certo aí agora a gente já melhora esse rei tizinho aqui ó da subida do combustível ó pimba e pimba falou já praticamente não perde mais velocidade já já dá uma melhorada deixa eu ver como é que tá aqui ó combustível tá dando conta ó tá vendo aqui não tá dando conta combustível não tá não tá sendo suficiente ó e não vai ser mesmo porque esse aqui depois vai ter problema ainda porque esse aqui ainda não tá recebendo ferro ele tá mais lá mesma coisa de novo ó fiz a mesma coisa tá vendo tá batendo ali no negócio tem que tirar isso aqui e colocar uma esteira dessa aqui ó inclinada tá você pode selecionar ela inclinada já aqui embaixo assim aí vamos ver quando fica amarelinho eu ganhei o boost de produção é eu já tenho prego sendo armazenado lá que eu preciso mais é dos tubos de vapor mas se eu não me engano vou ter que produzir placas aqui também né então vamos colocar os dois aqui assim ó vou pôr um aqui e um aqui esse aqui fica responsável por armazenar também que eu já tô usando esteira de ferro né agora eita pegou na altura de ferro errado tá é horrível trabalhar com declive no jogo você vai entregar aqui e você vai entregar aqui repararam que eu construí a esteira em linha reta é porque ela é diferente das calhas tá ela não não precisa respeitar a curva com ela então você vai armazenar você vai filtrar pregos e você só pôr um agarrador aqui colocar ele aqui e você vai tubo de vapor olha aí que beleza tudo de vapor sendo armazenados que já já não vão começar a dar um bucho nas produções aí industriais né com o vapor já já a gente chega lá então vou mudar upgrade aqui para melhorar essas armazenamentos porque que parou a produção aqui de tubos e por causa do combustível tá não tá dando conta de suprir a demanda aqui de combustível por isso que eu queria o carvão tá que o carvão ele é mais eficiente a gente pode utilizar uma mina para extrair será que vale a pena colocar uma mina aqui ó tem gente para trabalhar vou botar não tem porque não colocar pois é só tirar não tem não tem perda de material nem nada assim então esse aqui coloca 10 maluco para trabalhar aqui dentro certo e dessa mina aqui a gente vai arrastar uma calha isso que geralmente a calha é sempre bom sair com a altura máxima ó aqui já parece que vai ter um problema de altura aqui né não não vai aqui a gente vai ver com essa altura aqui carval sendo extraído dá para dar o bus de moeda da claro só pagar mano só pagar o bus máximo vai encher a esteira vai tá vendo já encheu inclusive então vou diminuir um pouco aqui acho que sim talvez o suficiente aí e aqui agora vamos encaixar essas entregas fazer a mesma coisa tá talvez até tire o reflorestador de lá agora que eu puxei o carvão para cá a gente vai usar esse carvão para tudo aqui nessa área tirar aqui ó eu acho que ele entrega nessa altura né acho que vai dar um pegou na lateralzinha aqui a gente faz uma curvinha aqui e uma curvinha aqui quando encher aqui ele manda o carvão para cá tá o carvão vale por quatro aqui ó de combustível tá por isso que a eficiência dele é maior isso aqui a gente deleta e libera 10 de população troquei a mina tá vendo troquei isso aqui pela mina só aumentar essa área aqui se você segurar o botão para extrair alguma coisa tá ele só vai deletar a coisa que você deletou a primeira vez então quando eu aumentei a área aqui e se eu clicar em cima por exemplo disso aqui ele só vai remover isso aqui tá ó lá tá vendo aqui no caso aqui as plataformas né agora eu tenho que tomar cuidado aqui que se não ia remover coisa errada depois que o edifício está construído tá em cima da plataforma é você não consegue remover tá plataforma tá vendo suporta outra entidade mas não não quer dizer que você é obrigado a ter alguma coisa é algum alguma coluna alguma coisa assim que eu vou mostrar para você o celeiro vou subir o celeiro aqui ó ó e vou construir lá em cima tá vendo você consegue pôr ele no alto sem estar apoiado em nada certo mas o ele para ele ser construído ele tem um pouco você tá em cima de uma superfície no caso um alicerce mas não quer dizer que o alicerce precisa estar preso em alguma coisa essa é uma mecânica do jogo que eu não concordo muito porque mano aí você aí você despiroca no jogo mesmo tá essa mecânica de poder construir dessa forma vertical aí é loucura deveria ter pelo menos alguma coisinha para balancear isso aí mas não tem não ó essa mina aqui ó eu tô na extração total dela total 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 e ela não tá dando conta ela não tá dando conta pode ver que tá não tem ferro aqui armazenado aqui ó não tá chegando material suficiente então o ideal é que aqui a gente passa mais uma retirada apesar que como não tá sobrando nada aqui eu acho que uma mina na extração máxima dela com calha são duas calhas sem contar o bônus de produtividade por felicidade tá sem contar esse bônus por por felicidade só com bônus de moeda e população mas aqui para mim agora de combustível tá sendo suficiente eu acho tá vendo carvão já fez toda a diferença aqui ó já tem as rodas aqui aí falta o que falta o caminho de ferro para fazer ele eu posso fazer com ferro pedra e madeira tá a madeira eu posso entregar direto aqui eu posso fazer tudo aqui ó não é o ideal mas eu economizo população e eu como eu impulsionei isso aqui com moeda acho que vale a pena fazer um serralheira aqui é eu tirei daqui né o negócio mas agora já foi fazer um serralheirinho aqui ele vai produzir placas para mim não preciso impulsionar placa de madeira e a gente faz essa entrega manual eu já posso utilizar agora já quem o caravana e aí consegue pegar as tábuas entregar direto aqui certo porque esse aqui ele vai produzir mais uma receita que agora é essa daqui problema que ainda tem que chegar a pedra que tem pedra ali atrás o ferro já tá chegando ainda tem que extrair aqui a madeira ainda vou usar o florestador tá porque ele não derruba as árvores e eu consigo fazer a entrega direto aqui com calha tem uma raiva disso que ele não tá entendendo tá vendo quando eu viro a calha ele não entende que é para tirar o material daqui para cá aí eu tenho que virar esse aqui para cá e trocar a receita aqui não tá encaixando hum tá mais alto é por isso que ele não tava entendendo então um de altura aqui mas de qualquer maneira ele não entendeu bom vamos ver se o rei de extração aqui da conta da produtividade ó caravana quanto ela carrega tá vendo carrega quatro itens diferentes e consegue levar de oito em oito se tiver tudo madeira lá em todos os com madeira tá então vamos aumentar aqui mais gente trabalhando aqui para aumentar o rei de produção de placas eu acho que isso deve ser o suficiente e agora trazer pedra para cá vamos fazer o seguinte vou finalizar por aqui esse episódio fica longo demais eu queria upar aqui a tecnologia mais uma vez mas tá bom esse episódio aqui deu para evoluir bastante a gente vê no próximo valeu bom galera isso aqui tudo que eu tô fazendo todas essas produções separadas tudo isso aqui não é ruxar isso aqui não é ruxado o jogo tá isso aqui é realmente o caminho que você vai seguindo no jogo para evoluir tá é o caminho que você segue normalmente no jogo claro que você pode pegar aí com calma aqui na sua base aqui colocar todas as casas separadinho com estradinha tal tudo mais é uma questão de gosto isso aí tá mas a evolução do jogo ela se dá dessa forma tá você vai fazendo pequenas produções depois você vai aumentando elas até chegar no ponto que você vai tá fazendo um layout gigante para produzir sei lá só carne de frango entendeu mas é mais ou simples e aí no próximo episódio valeu falou oi 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 e que né